Olá Malta! Estou aqui de volta do Unicef América com este tipo de quadrante Com este tabuleé Estão a vê-lo Ele é de 2010 Eu vou apagar a luz da revisão a isto A gente ia mudar a embreagem e a mudar o óleo a isto Eu vou vos dizer ali O que eu vou apagar Eu vou passar aqui o meu móvel Isto nos volantes é sempre complicado Eu vou aqui mostrar-vos Estão a ver aquela chavinha ali É aquilo que a gente vai apagar Eu nunca fiz isto vou tentar desenhar Eu vou carregar primeiro aqui no trip E não ali no relógio Temos o trip e o relógio Eu vou carregar no trip Vou ligar o quadrante e vou ver o que é que faz No trip não é Vamos voltar ao inicio Eu vou pôr a chave na ignição Vou carregar neste agora E vou ver o que é que faz Ok Ok É ali no relógio Ele vai piscar Está piscando Não larguem Ele vai piscar está já não é bom sinal É bom sinal Ok Pisca pisca Ou não vai nada Espera aí Eu vou carregar neste agora Vou largar este dedo E eu vou carregar neste Também não Ok Então ele está a piscar Eu vou carregar outra vez Oi Agora tenho que voltar a fazer tudo de novo Esperem Aqui é mesmo do relógio Então eu vou Desligar a ignição Vou pôr a chave Vou carregar Ligar o quadrante Ou já que ela pisca Vou tirar o dedo e vou voltar a carregar Ai viram como é que foi Ok Vou tirar o dedo e vou voltar a carregar Epa Está a aumentar 17 Olha lá Portanto Vêem aí Se eu carregar neste agora Deixa eu ver Ok já temos os 17 mil Ok A luz está apagada Acho que conseguimos Eu vou dar a chave Ok está apagado Viram como é que eu fiz? É tudo ali no botão do relógio Viram como é que eu fiz? Até podem escolher Se forem carregando Ele vai aumentando a quilometragem ali Do nosso óleo O meu como dá para 20 mil Fica só uns 17 mil Assim é mais fácil para elas Entenderem Ok pronto Então vá Fica a dica É como apagar aqui a luz da revisão Aqui do nosso micro Viram como é que eu fiz ali no relógio Isto foi inédito Eu nunca tinha feito isto Espero que se safem Já viram como é que isto é É ali no nosso relógio Bem Fica mais um Subscrevam o canal Digam o tom desse lado Um grande abraço Obrigado por terem visto o vídeo E subscrevam o canal É importante Tenham um botãozinho Subscrevam é grátis E digam o tom desse lado É muito de ver o curta a brava Que vocês falem Digam o tom desse lado E fica mais uma vez Um grande abraço E portem-se bem Tchau